Salve, salve galera, seja bem-vindo ao nosso canal Criscao Games, quem não é inscrito puder se inscrever e deixar aquele joinha, muito obrigado Obrigado nossos patrocinadores, obrigado nossos amigos e amigas Hoje vamos estar trazendo aí para vocês mais um super jogo entre Guarani e Oeste pelo Campeonato Brasileiro Série B 2020 Bem-vindos meus amigos a mais uma transmissão do nosso futebol É um lindo dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível Condições para isso é que não faltam Desde o gramado até as arquibancadas, está tudo perfeito Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva Olha este estádio, é impressionante, um dos mais bonitos que eu já vi É uma formação ousada, hein? Com três homens na frente O que você me diz, Maurão? Quando você tem dois pontas bem abertos, você pode ter dois armadores para articularem Chegarem com a bola nos pés, se infiltrarem, se projetarem no espaço vazio Tentar uma diagonal curta, tentar uma flutuação, uma infiltração Enfim, é um esquema que te possibilita com a bola nos pés ser muito ofensivo, muito ousado E dependendo da qualidade tática da equipe, com penetração e do espaçamento menor Quando há a recomposição para a transição defensiva Esse esquema pode ser também, além de ofensivo, muito equilibrado O árbitro apita e começa a partida Luiz Gustavo Passe para frente Acabou com a festa do ataque A metida de bola pela direita Bola enfiada entre a marcação Bateu para frente O futebol está muito burocrático Muito toquinho, pouca evolução Meteu um bico nela Lá para frente Já recuperaram a bola, vão tentar de novo Procurou alguém ali na frente Vem o passe Vem a batida Olha que bola A chance foi legal Foi um lance de tutorial Ele dominou, olhou, botou a bola onde queria Carrinho limpo na bola Fez o lançamento para frente A metida de bola A batida Agora, gol Muitas vezes no futebol de hoje O atacante é o primeiro zagueiro Recuperou a bola e todos passaram a atacar E fizeram um contra-bolto perfeito Um belo gol Já saiu o primeiro gol E ainda nem aquecia a garganta Luiz Gustavo Prepara sua garganta, Mildon Lede Porque hoje você vai ficar sem voz De tanto gol que você vai narrar Bola e chutou Quase Levou azar, hein? Foi um chute muito bem colocado Passou perto Abriu do meio para a ponta Me pareceu falta ali O juiz marcou Elvis Desarmou o adversário E saiu com ela Foi bem na defesa Foi muito bem Mandou lá para o ataque Chutão para frente Chegou e cortou Meteu o pico nela o goleiro Bola lançada para o ataque Mandou para a zona de perigo Meteu a bola ali na ponta O time não perdeu a chance Fez 1 a 0 A batida Gol Um gol para aumentar Ainda mais a vantagem Ele não perdeu o tempo E só empurrou para dentro A bola desviou Mas ele estava atento E não perdeu o tempo para marcar Vem a batida Meteu uma linda bola Esse tipo de bola enfiada É sensacional A conclusão é que estava bem longe disso A metida de bola Ele tem espaço para a jogada Chegou bem Recuperou a bola Ele continua com a Chutou Ametida de bola Tentou o passe Estava bem ali, tomou a bola E é escanteio Limpou a área ali atrás Está em boa posição De primeira Essa aí não entrou É isso aí, tem que arriscar mesmo Chuta mesmo, né? Mas agora pode ser xingado mesmo também Ele estava esperto no lance, hein? Elvis Procurou o lado do campo Na tentativa de cruzamento A zaga coloca para escanteio E ele aparece para o corte Lá vem a bomba Foi uma boa chance Quase saiu o gol Faltou um pouquinho mais de precisão Frieza ou o que for Porque não dá para perder esse gol, não Meteu em direção A linha de fundo David Lançamento por entre a defesa Jogou na frente Para ver o que dá Acabou o primeiro tempo Impressionante, Mildon O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo Um espetáculo maravilhoso Pode chamar a família inteira Grava aí Que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa A vantagem é de quem tem 2x0 no primeiro tempo E já estamos com o segundo tempo em andamento Vem o pá A batida Ela foi rasteirinha No cantinho O goleiro não ia chegar nela não Bom chute, rasteiro Se vai para o gol Não tinha jeito para o goleiro Olha o drible Ele chegou duro na marcação E acabou fazendo a falta A defesa cortou mais uma vez Partiu pela esquerda Procurou alguém ali na frente Jogou a bola lá para frente Bola enfiada pelo meio da defesa Bola enfiada Vem a batida Pegou o rebote do goleiro Gol A goleada só aumenta Que fase Com 3 gols de vantagem O jogo está decidido Que beleza O goleiro soltou a bola O cara acreditou no lança Acreditou no rebote E foi premiado com o gol Vai rolar mais uma vez A bola Placar de 3 a 0 A metida de bola Olha aí Uma grande chance agora Hoje o técnico decidiu fazer uma marcação Homem a homem Uma marcação cerrada Vai até ser pouco para ele Milton A zaga não vai deixar ele nem olhar para a bola Mas sempre com responsabilidade Meteu por baixo Bateu para frente Recebeu a bola Tentou o passe E lá vem ela Ganhou por cima De cabeça Ele estava sozinho No meio da área Estava em posição boa Tinha espaço Calma Tranquilidade Como é que perde um gol desse? Esse é um time que sabe o que fazer com a bola E também sem ela Tem muita inteligência Para não deixar o adversário jogar Bola enfiada Pelo meio da defesa Olha a chance Que defesa Milton se pegasse na veia Esse é um golaço Pois é Arriscou para a meta Subiu demais Ele tinha mais E de arriscar Mas pegou tão embaixo na bola Que ela saiu do estádio David tentou a metida de bola Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Procurou alguém ali na frente O Oeste Oeste Foi bem Muito bem Para terminar com o perigo Aí não tem o que pensar Tem o que fazer Ele fez muito bem Para quem estava Em desvantagem no meio Ele mandou a bola para frente Lançamento por entre a defesa Recuperou a bola Recuperou a bola de novo Meteu a bola para frente E eles ligaram o contra-ataque Bola enfiada entre a marcação Lá vai ela pela lateral Chocou Defendeu Defesaça do goleiro Foi bem na bola Ele fez tudo certinho Até a finalização Que não foi boa A metida de bola Vem o passe E o juiz marca a falta Ele acertou a barreira De longe Mas chega lá Eles já marcaram Três vezes E tem espaço para mais Ele mandou a bola para frente E o time retoma A posse de bola Rapidinho Tentou o passe A batida Ele conseguiu perder Uma chance incrível Dentro da área Olha o lançamento Chegou na marcação E recuperou a bola Opa Que beleza Vem a batida O árbitro O árbitro